Olá meus amigos, olá minhas amigas, aposentados e pensionistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, a mais um Boletim Informativo INSS no dia de hoje, trazendo para vocês as últimas e as principais informações sobre o novo salário dos aposentados e dos pensionistas. Novo aumento, o presidente Lula anuncia hoje o novo aumento de salário dos aposentados e já vai começar a valer a partir do mês de março, o novo aumento salarial para segurados INSS já está confirmado e nós vamos conferir as mudanças que nós teremos agora nesse novo benefício, nesse novo pagamento mensal dos aposentados e pensionistas do INSS. Lembrando que não vai mudar apenas o salário mínimo, mas sim todos os pagamentos, todos os benefícios do INSS vão ter um aumento também. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, qual que é o novo valor confirmado aí pelo novo governo que assumiu o comando desde o dia 1º de janeiro, uma informação muito boa mesmo para você que é aposentado ou pensionista, um aumento de salário aí nessa época é maravilhoso. Nós vamos entender qual que vai ser o valor desse novo aumento, como vai funcionar e quando que vai começar a valer o novo salário para aposentados e para pensionistas do INSS. As informações de hoje são diretamente do portal de notícias de Brasília, as últimas informações para você que é aposentado e para você que é pensionista, então presta muita atenção que com certeza você vai gostar da informação de hoje, tá? Para começar o nosso vídeo então, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal que nos acompanha, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia e já convidar você que é aposentado ou pensionista a se inscrever no nosso canal caso você ainda não for inscrito, já aproveita aí para deixar a sua inscrição, é de forma 100% gratuita e você acompanha as informações também todos os dias também de forma gratuita. Ok pessoal, muito obrigado então. Vamos começar falando aqui sobre esse aumento de salário, até porque nós tivemos aí durante todos os debates presidenciais, né, antes das eleições, os dois concorrentes, né, tanto Luiz Inácio Lula, que foi o vencedor das eleições, quanto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, prometeram aí um aumento no salário mínimo acima da inflação para os aposentados e para os pensionistas do INSS. É sobre isso que nós vamos falar, sobre o novo salário mínimo acima da inflação e você aposentado com certeza precisa entender e prestar atenção nessas mudanças que vão estar acontecendo. Põe na tela aí. Durante o início do ano de 2023, muitas especulações sobre o salário mínimo vieram à tona. O fato é que, por enquanto, o valor de R$ 1.302 está valendo desde o dia 1º de janeiro. O valor impacta os segurados do INSS e seus benefícios. Isso porque o órgão utiliza o salário mínimo como base para muitos de seus pagamentos. Portanto, com a expectativa de que o salário mínimo terá seu valor ainda maior, os segurados possivelmente terão um aumento ainda maior. Vamos entender em que estágio que nós estamos em referente a esse aumento salarial e como vai funcionar agora. Como eu falei para vocês aqui no início do vídeo, durante toda a sua campanha presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, defendeu que o salário mínimo deveria ser aumentado para R$ 1.320, o que representaria um aumento real acima da inflação e não somente um ajuste seguindo os dados da inflação. A boa notícia é que Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, afirmou que existem chances desse aumento realmente acontecer. Basta haver espaço fiscal dentro do governo. Caso haja, há uma expectativa de que o aumento aconteça no dia 1º de maio, uma data simbólica por ser o dia do trabalhador. Mas isso realmente vai acontecer para os aposentados? Ou será que somente para os trabalhadores? O que isso vai afetar nos benefícios do INSS? Você vai entender um pouquinho melhor agora. Põe na tela. O aumento do salário mínimo impacta diretamente uma grande parte dos segurados do INSS, porque o piso previdenciário para a concessão dos benefícios é calculado diretamente de acordo com o valor do salário mínimo. Portanto, não são somente os trabalhadores que estão felizes com a possibilidade de um aumento maior ainda do salário mínimo. Os segurados do INSS também possuem expectativas em ver o valor do seu benefício aumentar ainda mais. Então, quando o governo federal anuncia uma mudança, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, isso serve tanto para os beneficiários, quanto também para os trabalhadores em geral aqui do nosso Brasil. Então, são mais aí de 30 milhões de pessoas que vão ser afetadas, que vão ter o seu benefício aumentado, né? Esse valor do salário mínimo, conforme a gente acompanhou aqui as informações, a partir do dia 1º de maio, isso também ainda não está confirmado, pode ser que esse pagamento, né? Esse aumento do salário mínimo venha a ser antes ainda do dia 1º de maio. Basta esperar aí o que o governo federal vai se pronunciar, o que o governo vai fazer em relação a isso, tá bom, pessoal? Então, agradeço a presença de todos vocês. Antes de sair do nosso vídeo, já aproveita para deixar o seu comentário. O que você acha aí do novo salário mínimo de R$ 1.320? É um valor justo para os aposentados ou é um valor que você acha injusto? E outra, se isso é um valor injusto, qual é o valor justo que você acha que você aposentado deveria e merecia para receber agora em 2023? Deixe aqui embaixo seu comentário, é muito importante. Um abraço a todos vocês, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!